A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais realizou reunião externa na sede do Banco de Alimentos, no dia 9 de março, para acompanhar a destinação dos recursos à entidade via emendas impositivas do Poder Legislativo de Santa Maria, destinadas nos anos de 2021 e 2022, para o exercício orçamentário dos anos de 2022 e 2023, respectivamente. Nós tivemos essa ideia, a Comissão de Políticas Públicas, de trazer aqui a Comissão e trazer a TV Câmara aqui para mostrar o trabalho que é feito pelo Banco de Alimentos. Primeiramente, dizer que a Câmara de Vereadores está sendo parceira aqui com o Banco de Alimentos em relação às emendas impositivas. Ano passado foi mais de 200 mil reais para comprar em cestas básicas, esse ano são mais de 250 mil reais destinados pelos vereadores para comprar cestas básicas por mais de 100 entidades. Então, o nosso intuito é vir aqui, mostrar o trabalho do Banco de Alimentos para que mais pessoas se enganjem, porque o Banco de Alimentos tem um PIX, que pode ajudar, e também pode trazer alimentos aqui, porque o Banco de Alimentos é realmente o que ajuda quase todas as entidades que distribuem cestas básicas para as comunidades carentes. Cada entidade tem que cadastrar, a pessoa tem uma ficha com cadastro completo, então a entidade não pode entregar essa base sem aquele cadastro da pessoa, CPF, telefone, endereço. Então, é um trabalho magnífico que é feito na nossa cidade, nós não podíamos nos frustrar de vir até aqui e mostrar o trabalho que é feito pelo Banco de Alimentos em Santa Maria. Durante a reunião, integrantes da entidade apresentaram um relatório de distribuição de alimentos com valores, entidades beneficiadas, entre outras informações aos edis. O presidente do Banco de Alimentos ressalta a importância das emendas destinadas à entidade. É de suma importância para que a gente consiga manter a nossa média de repasse mensal em torno de 25 mil quilos, mais de 25 toneladas. E para uma informação, 2023 nós já repassamos 51 mil quilos nesse mês de janeiro e fevereiro, iniciando agora em março. Então, é um volume bem razoável e o Banco, nessa caminhada de 5 anos, nós estamos chegando no repasse de em torno de 1 milhão de toneladas. Durante a visita da comissão, 90 cestas básicas foram distribuídas para a entidade Ação Social Adventista. Logo após, a distribuição de cestas prosseguiu, beneficiando várias outras entidades assistidas. Para que a entidade siga beneficiando muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social, o presidente da entidade informa como podem ser feitas doações ao Banco de Alimentos. Seja ele físico ou em recurso financeiro, sendo físico é só nos indicar o local, o banco vai lá e recolhe, e financeiro o banco conta com contas no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Cicred. Qualquer uma dessas três instituições, qualquer recurso doado é bem-vindo. E nós temos o PIX, que se encontra no banner do nosso banco aqui, as pessoas podem entrarem no site do Banco de Alimentos de Santa Maria e ali tem todas as informações do nosso trabalho, como que a gente faz e quem dirige o nosso banco. O Banco de Alimentos beneficia 70 entidades. Doze parlamentares destinaram emendas impositivas para o Banco de Alimentos para serem executadas nesse ano de 2023. São eles Adelar Vargas, Ademar Pozzobon, Alexandre Pinzão Vargas, Getúlio Jorge de Vargas, Givago Ribeiro, Juliano Soares, Manuel Badic, Marina Calegaro, Roberta Leitão, Tony Oliveira, Valdir Oliveira e Werner Rempel. E aí